Olá, sou Edson Xavier, presidente do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Somos um parceiro Facens. Estamos aqui para parabenizar a Facens pelos seus 45 anos de conquistas e dedicação à educação e ao desenvolvimento da região de Sorocaba. Lembro também do seu fundador, o Sr. Alexandre Bel de Neto, um grande empreendedor e visionário. Enfim, parabenizar todo o grupo Facens, os seus alunos e colaboradores que fazem parte desta história.